Jornada para encontrar Voyager 2 Vai demorar um pouquinho Mais pra frente eu vou postando Eu acabei de sair da órbita da terra Bom... Chegando perto de 5 minutos para chegar lá Eu to aproveitando e to lendo no site da NASA Sobre as Voyager Muito interessante Quem for fazer essa viagem Recomendo fazer o mesmo que vale a pena Bom... Faltando agora Segundos Um pouco menos de 1 minuto Vamos ver Eu volto a gravar Quando eu começar A aproximação lá pelos seus 7 segundos, 6 segundos E aí 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 Sim. Eu quero salutar amigas todos os que entendam o mensagem desse vídeo. Nós, de Bumi, quer dizer um salão de todos. Espero que nós vamos ver um dia em dia. Por favor. Por favor. Por favor. Estou aqui dentro do Gok Dino, a Toc Toc Show, é a goa. Beleza e a todos que ficam aqui embaixo. Eu desejo tudo o melhor e a toda a vida. Olá a todos que podem ouvir isso. Eu espero que vocês tenham um bom aqui no espaço. Olá, e saludo a todos os que ouem esta transmissão. Olá, e saludo a todos os que ouem esta transmissão. Olá, e saludo a todos os que ouem esta transmissão. Olá, e saludo a todos os que ouem esta transmissão. Olá, e saludo a todos os que ouem esta transmissão. Olá, e saludo a todos os que ouem esta transmissão. Olá, e saludo a todos os que ouem esta transmissão. Olá, e saludo a todos os que ouem esta transmissão.